Olha o meu boquê de hortência, meu povo, lindo, no vaso. Olha que coisa mais linda. Um boquê, na verdade. Olha que coisa mais linda esse vaso de hortência. E me deparei com esse boquê, olha que coisa mais linda, olha. Olha, que maravilha de Deus. Qual é o homem que faz isso? Qual é o homem pecador que forma um negócio desse? Um boquê. Olha pra isso. Cabinho dela. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. E olha só o meu segundo pé de abacate. De abacateiro. E aqui nasceu essa... É umas flores, vai brotar flor. Umas flores amarelinhas. Nasceu sem eu plantar. Então, eu sei que eu joguei umas sementes aqui, mas não sei do que que era. Sei que nasceu. Essa planta aqui é umas que põe uns caixos. A coisa mais linda. Só que no vaso, né, meu povo? Porque ela é do chão. Ela é do chão. Aí, não sei de falar o nome dessa planta. Ou seja, dessa flor. Aqui tá o meu alecrim. Tudo na espera de uma chacra, meu povo. Pra plantar. Olha só, que coisa mais linda. Esse cacto. Se isso no chão ia ficar uma maravilha, não? E já está beirando este vaso de orquídea, três meses. Eu ganhei em novembro. Então, novembro, dezembro, janeiro. Dia 21 de novembro, de janeiro, vai fazer três meses. Três meses que eu ganhei esse vaso. E olha as flores. Claro que já estão murchinhas, né? Mas podera, né? Que coisa linda. Não é à toa que em ano e ano elas colocam flores. Mas, eu creio que daqui a um ano ela vai pôr esse mesmo caixo de flores para mim. Espero que esteja viva, firme e forte para ver brotando essas orquídeas na data do meu aniversário que eu ganhei. Iria fazer um ano. Né? Então, vou esperar, aguardar essa maravilha. Não se esqueça daquele joia e de comentar. E até o próximo vídeo. Assim querendo nosso Deus.